Foi um momento muito aguardado pelo Wilson Júnior de 15 anos de idade ingressar no mercado de trabalho e vestir o uniforme de uma empresa e chegou nesta semana a primeira oportunidade Eu fiquei muito feliz com o projeto, com a oportunidade que eu tive assim eu já esperava e daí quando venho a ajuda do Prof. Rol eu fiquei muito agradecido, mandei meu currículo, ela conseguiu me ajudar e já na outra semana já fui chamado para fazer entrevista e tudo mais Na função de empacotador, mas também vai ajudar na loja, no atendimento ao cliente E os estudos como que ficam? Vai conseguir conciliar direitinho? Sim, os estudos é pela manhã e eu começo somente à tarde e ainda tenho a noite inteira para estudar, para fazer meus deveres O gerente do estabelecimento, Neudi Bodanese, demonstra a satisfação com o projeto Aprender a Empreender e com a Contratação É um projeto muito interessante, é uma lei federal e a Cooperalfa como cooperativa participa em todo o ambiente comercial e ela valoriza muito essa questão social Então quando a gente foi abordado pela professora Rose e a gente achou o projeto interessante e aí a gente resolveu participar e estamos aí fazendo a inauguração oficial do projeto com a primeira contratação e a gente está feliz por ter sido na Cooperalfa aqui de São Lourenço do Oeste Professora Rose Miranda, mentora do projeto, é quem faz o contato e visita as empresas A maior parte do processo aconteceu no ano passado A gente foi muito bem recebido, o projeto tem uma visibilidade muito grande O intuito dele, o objetivo dele é muito grande Ele é um objetivo social que está colocando a educação em primeiro lugar e oportunizando então o jovem a entrar no mercado de trabalho A gente sabe que nessa fase dos nossos adolescentes, 14, 15 anos eles estão muitas vezes abandonando a escola, não querem estudar porque eles não estão percebendo a importância eles querem trabalhar, eles querem ter a vida profissional deles E o projeto Aprender e Empreender veio de encontro a isso de eles justamente estarem estudando e através da escola pública eles estarem oportunizando e tendo mais visibilidade e oportunidade na vida profissional deles O programa Aprender a Empreender ajuda a suprir a demanda das empresas que sofrem com a falta de mão de obra Uma dificuldade que as empresas têm justamente é a falta de mão de obra Então acho que a gente conseguir um funcionário, digamos assim, um pouco mais qualificado é muito interessante para a empresa E o menor, no momento da contratação, ele passa por todos os critérios da empresa Quer dizer, ele vai fazer a seleção, vai fazer o exame médico Então ele tem um tratamento igual como se fosse um funcionário normal E também, ele também tem a remuneração além do salário compatível com as horas trabalhadas Ele participa de todos os benefícios que a empresa oferece Vale refeição, vale alimentação, enfim 14º salário, que é aquele prêmio no final do ano pelas metas atingidas Então ele faz parte do grupo de funcionários e tem o mesmo tratamento com o funcionário normal A importância de trabalhar com a carteira assinada a partir dos 14 anos de idade Olha a importância que vai ter lá no final, quando ele for procurar um INSS para se aposentar O privilégio que ele tem de ter uma carteira assinada com 14 anos de idade O que o pai, a mãe, o avó quer que seu filho saia da escola tendo sua vida encaminhada, capacitado E a ideia é justamente essa Que quando o aluno sair de dentro da escola ele já tenha os seus instrumentos para poder iniciar sua vida profissional de forma igualitária para todo aluno da rede municipal